E aí, mano? O que que acontece? Tá vendo aqui essa rebarba? A largurinha dela aqui, tá? Esse beiçozinho aqui, ó. Ele vem correndo. Curte só que o meu já começa a embeiçar pra dentro. Daqui assim, ó, ele já tá pra dentro. Tá dobrado, ó. Tá amassado, entendeu? Ele tá danificado assim justamente que na época eu fiz com uma barra de ferro rovista ou madeiro. Você pode ir fazendo, ó, e vai amassando ele.